Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês, como é que vocês estão? DJ Van Davis na área, começando mais um vídeo aqui, voltando às origens aqui do canal. Deixa eu atravessar a rua aqui, eu quero mostrar pra vocês o que está atrás de mim. Bem aqui gente, é a Forbidden Planet Megastore, aí aqui eles tem na porta, The Cute Entertainment Megastore. Por que eu falei que estamos voltando às origens do canal? Porque lá em 2015 e em 2017, eu gravei vários vídeos aqui dentro da Forbidden Planet, nessa rua aqui, que eu já esqueci o nome, eu acho que é a Shepkesbury Avenue. Essa loja ficava no meu caminho do meu intercâmbio, então por isso que eu passava e conhecia a loja. É muito bacana aqui dentro, agora sim, eu não entro aí desde 2017 eu acho. Eu estive aqui em 2019, mas eu não vim nessa loja nesse ano. E aí depois, veio pandemia, veio tudo isso, eu fiquei o tempo todo sem viajar pra cá, e eu realmente não sei como é que está a loja hoje em dia. Vamos descobrir juntos agora, a gente vai ver tudinho aqui, vamos olhar as vitrines, vamos ver tudinho, espero que deixem a gente filmar lá, antigamente deixavam, né? E agora não sei como é que está, vamos lá, vim comigo. Vamos começar pela loucura aqui, ó. Ave Maria, muita coisa boa. Olha ali, nós temos o Spiker. Cara, o fruque queijo está lindo, ó. Remetendo aí as épocas clássicas do uniforme do lookcage. Até que enfim o lookcage com a cara original. Já parei aqui, já não quero mais sair daqui. Gente, é tanta coisa que eu fico completamente perdido. Eu não sei se eu vou conseguir dar uma dimensão aqui pra vocês. Olha aí, Indiana Jones em escala pequenininha, né? Como eram, eu já ia falar, como eram os brinquedos da Kenner. Feitos pela Hasbro, né? A Kenner é a marca que fez as figuras do Star Wars nos anos 70. Olha aqui, Stranger Things. Essa loja é uma perdição, gente. Pelo amor de Deus. É muita coisa legal. Olha aí. Mais Master of the Universe. Um Bolt, mano. Snake Tila, Spycore, Clamp Champs, está em promoção. Olha, 8 libras. Enquanto que os outros mais recentes estão... Olha aqui, o orçamento a 4 libras. Poxa, queria pegar um Spycore desse pelo valor do... Olha, temos Tubarão aqui, ainda aqui. E temos também o Pack do Esqueleto. Olha, vamos lá. Olha aqui. Olha, vamos lá. Meu Deus, é muita loucura. Muita coisa legal em um lugar só. Meu Deus, é muita loucura. Muita coisa legal em um lugar só. Olha, gente, se vocês quiserem pausar o vídeo em algum momento, fiquem à vontade, tá? Olha, gente, se vocês quiserem pausar o vídeo. Olha, gente, se vocês quiserem pausar o vídeo em algum momento, fiquem à vontade. Olha, gente, que legal. Uma figura do Kirby. Ele é fofo ainda, ó. Kirby é um personagem da Nintendo. Tem um show, um dos jogos mais famosos da Nintendo. É no início do... Olha esse set aqui, só de imãs do Pac-Man, para colocar na geladeira. Tem um outro andar lá embaixo. Aqui tem uma parte de camisas. Se você ficou curioso e quer saber como essa loja era antes, né? Você pode entrar aí no meu canal e procurar os vídeos de 2015, 2017. E você vai encontrar como era a loja antes. Você vai ver que eu tinha mais cabelo, que eu era mais magro. Nossa, eu estou encantado. Já gostei dessa camisa aqui, ó. Pena que está tão caro. O meu padrão está caro. 15 libras numa camisa. Vamos descer. Vamos ver o que está rolando lá embaixo. O que tem de... Aqui eu acho que é a parte de quadrinhos. Livro de quadrinhos. As figuras de frente em crochê. As figuras de frente em crochê. As figuras de frente emógrafa. A CIDADE NO BRASIL Mangache Gente, é realmente uma loja fantástica, não tem nem o que falar, algum defeito na loja, não existe A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então gente, é isso, consegui mostrar os dois andares E vou me despedir de vocês Eu estou aqui impressionado, não tenho o que dizer, nem o que comentar Valeu pessoal, obrigado pela audiência de vocês E até o próximo vídeo, tá? Eu conto com o like de vocês, deu trabalho chegar aqui Então deem um like aí, porque realmente a gente merece Valeu pessoal, um grande abraço, tchau, tchau Ó, me segue lá no Instagram, hein? Arroba DJ Ivan Davis